A Bahia é uma cidade negra Tem ladeiras de subir e ladeiras de descer Tem ladeiras de subir e ladeiras de descer As ladeiras de subir vão até o infinito E as ladeiras de descer se mergulham nas profundezas da alma Canta bonito que eu quero ver Canta comigo que eu quero ver Caminha pela estrada da liberdade E por outras ruas sobe a ladeira da água brusca Que se derrama pelos coxins de verdura O verão bateu aqui as minhas portas E esconde tinto meu corpo e minha pele Enviesadas na sombra da escravidão Bahia, a Bahia é uma cidade negra É tão bonito e fui feita pelas mãos dos escravos Que enchiam de água os olhos azuis das estrelas Lucas Dantas não se esqueceu de um pedaço de céu Na praça da piedade e na cantoria dos hinos Me pensou que estava escrevendo história e fez Bahia, a Bahia é uma cidade negra Retiro agora de mim as palavras para o silêncio Até que eu me ressuscite pelo som e pela beleza Que definitivamente são as vozes da alma e as alegrias Tem ladeiras de subir e ladeiras de descer Tem ladeiras de subir e ladeiras de descer As ladeiras de subir vão até o infinito E as ladeiras de descer se mergulham nas profundezas da alma Canta comigo que eu quero ver Canta bonito 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 que eu quero ver Tchau, tchau.